Firmeza, Fatiminha? Firmeza. Ô, o que que é esses bagunhos no seu braço aí? Isso aqui é meu. Espera aí, espera aí, Fatiminha. Vamos trocar ideia. Isso aqui não pode tirar, não. Por que que não pode tirar? Porque não pode. Isso aqui é meu sim, eu não tiro nem. Não? Se eu te dou um dinheiro, quantos que você quer pra tirar isso aí? Não, eu não tiro. Não adianta você falar assim. Eu tiro nem a minha, eu não tiro. É mesmo? Aqui é meu denúncio também. É? É meu sim. Ô, mas dá um salve aí. Você já tomou a vacina? Não, esse aqui é o danício do Juarez. Você já tomou a vacina, Fatiminha? Você já tomou a vacina? Eu já tomei, já. Já? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho 60 anos. Você já foi lá e tomou a vacina certinha? Eu já tomei vacina. Que bom, tem que tomar, viu, Fatiminha? É nóis, Guto. Ô, mas e aí? Você não quer tirar esses bagunhos, não? Vem aqui, Fatiminha, eu te dou. O que que você quer pra tirar isso aí? Não? Tá embaçado, mano. Ela tá cheia de... Tá parecendo um Opus Dei ali, mano. Se martirizando. Não tira nem a pau. Não tira nem a pau.